Não queres gostar de mim, sei que eu te peço, nem me deixo nada que é o fim. Eu não perdi, sei que eu me deixo de amor, culpa não estou, eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti